Música Sendo gravado ao vivo então aí Mais uma super peça que se não promove, miga Música Mais um exclusivo então aí Pra galera curtindo o alto e bom som, hein Música Segura Minas Gerais Música E o Frank por aqui, segura Frank aí Manda um abraço pro Macrani, hein Segura aí, não vai a luz, não Música 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 Essa agora tá com 520, miga Música 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 Mais um então aí, hein Essa tá na boca da galera, migão Música 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 fazer